Depois do fiasco na final da Copa de 98, e uma péssima campanha nas eliminatórias que quase deixou o Brasil fora da Copa, era natural que a seleção brasileira tivesse chegado completamente desacreditada na Copa do Mundo, do Japão e da Coreia. Porém, com atuações magistrais de Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, o Brasil foi vencendo, engrenando, e depois de uma final histórica contra a Alemanha, acabou se tornando a primeira seleção pentacampeã no boom. Mas como será que o elenco do Penta está hoje em dia? Antes de conferir, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber os novos vídeos aqui do canal, galera. Agora bora pro vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 de ver aqui no canal, deixa aqui embaixo nos comentários e aproveita pra assistir os outros vídeos temáticos aqui do canal. É isso pessoal e até mais!